Pô cara, é como eu falei pra tu, mano, entendeu? O que me levou a levar pra essa vida, cara, foi ver a luta da minha mãe, tá ligado? Meus irmãos, morreu, sem ter o que comer, sem ter o que beber, entendeu? Meu pai tinha abandonado a nós, entendeu? Vendo aquilo ali, acabou me levando a repalta de querer arrumar um modo mais fácil, de arrumar um dinheiro mais fácil, pelo lado mais fácil, mesmo só dizendo que era um... Ainda? Eu tô mais uma madrugada, cheia de ódio, de pé no plantão Quadrada na cintura, mochila nas costas, na frequência do rádio, nota na visão Todos, crime não é lugar pra emocionado, de vez em quando a morte me cerca São para a noite, dormi na bodada, ainda mais em dia de oper aqui nessa vida Na hora tá de passagem, peço pra Deus pra ele me proteger Quem tá de fora nunca vai entender O fé, aqui comédia toma prejuízo Vacilou, não vai pegar sem leme Pular do barco ou remar comigo, abraça o papo porque Não adianta nada Vim remar contra a maré Vacilou aqui se arrasa Porque nós temos muita fé em Deus Oh mãe, me perdoe por dar na virada Sei que não foi um bom filho pra senhora Sinto tanta falta do meu bar Por não andar comigo nessas horas Me aprofundei no crime muito cedo Mesmo sabendo que tinha perigo Infelizmente não teve outro jeito Eu precisava alimentar meu filho Na minha geladeira só havia água Aquela cena era tão ruim Eu só queria minha carteira assinada Mas não deram essa chance pra mim Menor, juro, juro que tentei E pro sistema virei ameaça Na favela agora eu sou eu E a diferença não atira na bala E hoje eu sou, frente do morro Cordão de ouro Pisando fogo, uísque no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a flora que a gente entrei no olho O morador me chama de herói O estado chama de rio Diante mão já deixo avisado Deixo avisado que o que Não adianta nada Não adianta nada Vim remar contra a maré Vim remar contra a maré Vacilão a que se asa Porque nós temos muita fé E Deus E Deus Foi, temos Foi, foi, foi Qual vai ser, mano? Vou dar uma olhada pela na volante Vou partir, tá pra onde? Vou pra casa, vou terminar as faixas do álbum Qual vai ser? Não, então mais tarde eu passo lá então Fechou? É Tá lindo o copo? Fui 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 O que é isso?